Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje confere mais uma aventura de Rusty, meus irmãos, e dessa vez eu vou tentar dar continuidade à série como vocês pediram, e dessa vez eu vou tentar sobreviver. Cara, eu tinha feito uma base, eu até não mostrei no vídeo, tinha feito uma base, o que é isso aqui que eu encontrei? O que é isso, cara? Achei alguma coisa. Nada. Não dá pra pegar nada, não sei o que é, tem alguém batendo a árvore aqui, calma aí. Calma aí. Ó, correu pra cá. Olá. Uou, filho da... Oh, m******a. Realmente? Você pode falar? Você pode falar? Eu não posso ouvir. Brasileiro de mía. Brasileiro, hein? Brasileiro, puto. Então o que, argentino? Correr, brasileiro, por favor. Argentino? Boludo, peludo. Venga, venga, filho da mackenga. Venga, latino, venga. Venga. Joboy. Joboy te... Joboy te... Joboy te... Joboy te... Rugar futebol. Venga, venga. Tô com 10 lives, cara. Puta que pariu. Futebol da praia. Futebol... Jogar futebol com... Maradona e Pelé. Que tal? Rola? Que tal? Ei, argentino, rola? Que tal? Rola? Sumiu. Safado, cara. A gente ficou com 10 de life. Bom, vou pegar material aqui pra seguir em frente. Esse malvado aqui vai me... Botou de cabeça. Opa. Opa, tá ali, ó. Tá ali na frente. Cara, eu não sei onde é que eu tô. Sério mesmo, eu tô ferrado. Tô pegando madeira. Eu vou começar a construir minha casa. E assim que eu tiver material suficiente, eu mostro pra vocês. Que eu vou ficar craftando madeira aqui. Certo, deixa eu fazer essa minha... Spear. Com o minuto pra fazer spear. Enquanto isso, eu vou pegando mais madeira. Deixa eu fazer essa lança aqui. Vai que esse argentino maledeto aparece aqui de novo, safado. Vou pegando madeira nessas árvores aqui com a pedra. Cara, é o... Aquela ali é o... Ai, meu Deus, isso aqui é a pedra no chão. Tô me habitando com os comandos ainda. Aquela ali é o cara nadando ali na frente. Aquele pontinho ali. Vocês tão vendo o pontinho ali? É o argentino, cara. Ele foi nadando, atravessando... O rio aqui, lá pro outro lado. Deixa ele pra lá. Bom, eu vou seguindo aqui. Cara, eu cheguei nessa espécie de torre aqui. Eu não sei muito bem o que que ela é. Se é base de player ou se é do jogo. Eu acredito que pela construção, cara, ela seja uma base pronta do game, sabe? Eu não sei se tem radioatividade por perto dela. Mas tem esses torneis aqui que me disseram que se você bater, você aprende coisas novas. Pelo menos é uma coisa antiga do Rush. Eu não sei se é verdade. Deixa eu ver. Bom, tudo bem. Pelo que eu entendi, é isso mesmo. Você pega high quality metal. Ok, tô com high quality metal. Não sei o que eu posso fazer com ele a princípio. Talvez eu consiga fazer alguma construção melhor com esse metal. Alguma arma. Deixa eu ver se alguma arma, por enquanto, não precisa de high quality metal. Mas vamos lá pra cima, cara. Eu tô com uma lança aqui que eu fiz. Com madeira. Vamos ver o que a gente descobre aqui pra cima, cara. Tá difícil ver aqui, hein. Tem que ir pulando, é isso mesmo? Tem que ir pulando. Bom, tem que ir pulando. Se eu cair, eu tô lascado, cara. Eu tô com 10 life. Sério, a gente tem que ficar pulando isso aqui, é? É isso mesmo? Bom, eu tô pulando. Eu tô ouvindo um passo de player. Putz grila, cara. Não vem me matar, cara. Peraí que eu tô ouvindo... Juro que eu tô ouvindo um passo de alguém aqui fora. Calma, cara. Calma, calma. Calma. Sobe. Vamos ver o que tem aqui em cima. Espero que tenha alguma coisa além da vista boa. Mas tudo bem, deve ter uma noção onde a gente tá. Bom. Aqui nós estamos. Tem mais um negócio pra bater. Deixa eu bater aqui. Bate. Eu não conheço o mapa, como vocês podem perceber. Eu tô num servidor oficial chamado Rust of Field. Rust... Rust alguma coisa. Rust of Field, se não me engano. E aqui é um servidor... O que é isso? Granola, bar. É bom que eu como. Opa. Templar chegando. Templar chegando. Comi e recuperei a vida. Tem cara aqui, ó. Olá, senhor. Olá, senhor. Sai. Tô com 10 de vida, cara. Eu não posso dar mole aqui. Sai. O cara caiu da porra da montanha. Eu peguei um martelo aqui ainda. Nossa, velho. Que bizarro. Pra que serve esse martelo aqui, bem louco? Pra porrada eu sei que serve. Mas deve ser pra construção. Bom, galera. Como vocês sabem, eu tô aprendendo a jogar esse game. Então, se vocês estão gostando da série, deixa teu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E deixa nos comentários aí toda a opinião do que eu tenho que fazer. Do que eu posso fazer. Do que eu tô fazendo de errado. Do que eu poderia melhorar. Porque, como vocês sabem, eu tô jogando como se fosse a primeira vez. Eu joguei o Rust há 3 anos atrás. E 3 anos atrás o jogo era outro. Completamente diferente. É uma espécie de zumbi. Hoje em dia mudou completamente. Isso é uma pedra? Deixa eu pegar. O cara caiu aqui embaixo. Olha o cara aqui, velho. Coitado. Já era. Já era você, cara. O que ele tinha? Porra nenhuma. Eu aprendi que se você bater no corpo do player, você consegue pegar fragmentos dele de gordura animal, carne humana e ossos. Que maravil... Opa, tem pedra aqui? Calma aí. Ele tem pano. Get out, get out. Oh, tá com flecha. Hey, get out, get out. Você fala inglês? Puta que pariu. Ah, ok. Olá, meu amigo. Mentira, vai me pegar sim. Mentira, vai me pegar sim. Mentira, vai me pegar sim. Oh, ok. Você tem algum blueprints, amigos? Vamos lá. Ah, ok, sim. Claro, claro, claro. Eu tenho meu... Eu tenho... Eu não tenho blueprints. Eu só tenho meu... Minha... Minha weapon aqui. Eles vão matar, cara. E eu preciso... Eu preciso de alguma ajuda. Puta que pariu, cara. Eles vão me cercar. Corre, 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 corre. Eles estão com a flecha? Não, eles foram embora. Oh, beleza. Cara, eu tinha feito uma casa aqui muito fraca, de madeira, com porta de cadeado. Mas, com certeza, em menos de sete minutos que eu loguei, eu vi que eu durei oito minutos. Algum cara morreu ali atrás. Bom, os caras estão ali tentando me revirar, cara. Tem loot ali de comida que eu preciso pegar. Opa, tiro, tiro. Tiro. Aqui em cima. Caralho. Calma. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Eles pegaram, malditos. Bom, cara. Eu tenho que me localizar em algum lugar e fazer uma base. Aqui é muita treta, né, cara? O que tá escrito aqui? Down. Town Hall. Ok. Tipo uma cidadezinha que fizeram. Oi! Tomei dando espinho. Merda. Opa, não. Tomei dando espinho, não. Alguma coisa caiu aqui. Alguma coisa tá caindo aqui que eu não tô vendo. Maldito ali de arco e flecha, cara. Eu não vou chegar perto dele agora que eu tô com uma lança só. Eu preciso fazer uma espécie de base. E aquilo ali? Aquilo ali foi minha base? Eu acho que isso aqui foi minha base. Isso não foi muito parecido. Deixa eu ver. Não, não foi minha base, não. Eu fiz uma base aqui em cima. Já foi destruída, com certeza. Opa. Deixa eu entrar aqui. Já era. Essa porta já... Opa, tiro aqui em cima, cara. Tiro. Puta que pariu. Corre, corre, corre. Metralhadora. Nossa, mãe. Não dá pra nada aqui. Eu tenho que fazer uma base mais afastada daqui. Ai, morri. Puta que pariu. Ei, senhor. Por favor, me ajuda. Eu só... Oh, meu Deus. Filha da mãe. Matou de AK-47, cara. Bom, vamos ver se eu dou uma sorte agora, cara. Pra tentar me reerguer. Eu tô com 50 de life agora. Vamos em frente. Eu vou tentar pegar madeira aqui no canto. Vou pegar mais madeirinhas aqui. E vou fazer uma base. Eu não conheço muito bem o mapa. Eu acho que não tem cidade grande. Tem uma espécie de aeroporto, pelo que me disseram. Eu vou fazer uma base, mais ou menos, esse em torno aqui. Uma base que dê pra... Sei lá, me segurar durante um tempo. Deixa eu ver se tem alguma coisa... Por aqui que eu posso, sei lá, utilizar como estrutura. Aqui fica muito na cara, né? Fazer base perto do lugar de respawn, de praia. Fica muito manjado. Eu vou ver, cara. Se eu passo uma base nessa montanha aqui. Naquelas pedras ali. Vou procurar um legal. Mas antes disso eu tenho que procurar a árvore pra pegar madeira. Certo? Então, vamos lá. Bom, galera. Vocês estão vendo que eu tô em cima da montanha. E tem tipo uma vila aqui. Uma construção de player. E uma casa com muro de pedra. Ao contrário de casa de madeira. Esse cara aqui tá mais avançado. E olha isso, cara. Provavelmente é uma casa de judeu. Porque isso aqui é um símbolo do judaísmo, acho. Bom, tudo bem. O cara mostrou a religião no game aqui. Vamos ver se tá batendo na porta dele. Olá, senhor. Vem de Natal. Vamos em frente. Galera, vocês estão percebendo que esse jogo aqui... O mapa é enorme. Tem uma espécie de... Sei lá o que é aquilo ali. É um observatório. Bem na minha ponta aqui da pedra. E lá pra cima tem uma montanha. Deixa eu subir na pedra. Aqui, estilo rei-leão. Pronto. Simba! Ali em cima da pedra, cara. Olha só. Tem uma montanha com neve. Tem casa pra cacete na região. E ali tem um observatório. Eu vim daquele lado ali. Eu não sei pra onde que eu vou exatamente. Tô buscando algum lugar que tenha... Sei lá. Recursos pra mim. Eu vou procurar... Ó, tem um javali ali. Se eu matar ele, eu pego... Ai! Caralho! Tomei um tiro! Da onde? Gente, ignorem a visão que vocês estão tendo aqui. É uma visão não muito agradável. Mas é uma visão de quem tá morrendo. E de repente bota a mão ali pra coçar. Meu Deus! Eu tô com... Eu morri para... Para quem? Para que que eu morri? Para que que eu morri? Não apareceu o nome de quem morri. Nem como eu morri. Como eu morri, cara? Eu tomei um tiro? Que porra foi essa? Alguém sabe me dizer no comentário o que foi isso? Meu Deus! Vamos em frente, cara. Mais uma tentativa. Que bizarro, cara. Então tudo bem. Vamos em frente. Vamos ver se eu consigo encontrar alguma coisa aqui embaixo. Olha, uma cabaninha simpática. Olha que legal. Bem de pescador. Eu poderia aproveitar o material desse cara. E fazer alguma coisa aqui dentro, não? Podia ser. O que que tem aqui dentro? Nada. Eu vi passo? Olá! Olá! Eu jurei que eu vi passo. É um bar, cara. Escreveram aqui. Bar. Olá, meu amigo! Olá, cara. Ei, 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 ei. Edy, Edy! Ei, cara. Onde você está, meu amigo? O que você está fazendo, cara? Chilma, o que você está fazendo? Eu estou tentando encontrar um lugar para... you know, construir uma casa. Eu estou no meio do jogo. Eu estou tentando aprender. Você tem algumas típsis? Para o bom, cara. bom mano, eu tenho algumas dicas uma coisa que eu vou te dizer stay away from the guys with guns oh my god they will kill you you have a gun between your legs you have a BIG GUN gringay come on man ok ok no serious I have a big gun too look oh my god oh my god what the fuck what the fuck we're doing here naked look at each other what the fuck man I could be I could be with my girlfriend it's the life it's the life ok let's go where I don't know just following you what is this this is your house oh I liked your house before nice what you're doing what you're doing here what is that a horse can we ride a horse oh my god I love horses amarela come here amarela oh my god oh my god get the horse oh it's my rock mine pumpkin wow somebody shooting oh my god somebody shooting oh my god oh my god oh my god i'm really scared oh my god hold my hand oh shit oh my god fucking oh my god oh my god oh my god oh my god boom 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 I'm gonnaиф ca-se-rold Que maluco, buguei a cabeça do cara Nossa senhora Deixa eu continuar minha viagem Onde você vai, meu amigo? Dragon, pegue a porra Onde nós vamos, cara? É você? É você? Eddie? Oh meu Deus Oh, Samari está tirando! Oh! Oh meu Deus Oh, estou tomando tiro! Puta que pariu! Estou tomando tiro! Ah meu Deus, estou sangrando! Ah, caralho Não quero perder tudo isso! Corre, corre, corre Corre na areia, corre na areia Corre pra puta que pariu, cara! Puta que pariu, meu irmão Eu não quero perder minhas coisas Eu estou cheio de item aqui Eu quero começar minha base Ah meu Deus, estou tomando tiro Os caras estão atirando em mim. Nossa, tem um alça aqui, cara Beleza, deixa eu correr agora Lá pra cima Tem que correr que nem o louco, cara Estou com 49 de vida Os caras estão vindo atrás de mim que nem louco Caralho O gringo ficou pra trás, cara Nossa, cara, esse jogo é difícil, hein Ó, está atirando, matou Ah meu Deus Está atirando em mim É isso que estão fazendo Caramba, gente, vou ter que começar a fazer minha base Lá pra cima Ai, um tiro passou do meu lado Nossa, cara Agora eu vou... Olha o cara ali matando outro Meu Deus, essa morte Mas tudo quanto é lado nesse jogo Ai meu Deus, eu estou no meio de canibais De psicopatas O que que eu estou fazendo? Esse é o lugar aqui, meu corpo fica morto Fica nu aqui Pronto pra eles estuprarem Fazer o que eles quiserem Então eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou correr pra cá Vou fazer uma base aqui Vou me esconder aqui Vou fazer uma base aqui, cara Espero que dê certo Sério, meu Vou me esconder nesse mato aqui E vou começar a fazer aqui dentro É a melhor forma que eu tenho que fazer É isso Me esconder aqui Pronto Vamos torcer agora Pra que eles não nos vejam Vamos lá Bom, galera Fiz a primeira casa A mais simples de todas Aquela que é totalmente fácil de ser arrombada E eu estou ouvindo passos aqui fora Eu estou sem madeira Eu preciso buscar mais recursos Pra poder fazer uma Uma spear pra mim E tentar buscar mais recursos Pra poder transformar essa porta Numa porta mais Pelo menos mais resistente Uma porta de metal, de repente Então eu tenho que buscar Fragmento de metal, cara Coisas que eu não tenho Vou ter que correr atrás disso E pegar mais madeira, cara É a única coisa que eu tenho Pra fazer por agora, velho Mas vamos lá Vamos em frente Ah, e cama também Tem que fazer cama Não posso esquecer disso Bom, cara Tem um cara aqui perto Vou ter que sair agora Pra buscar mais recursos Vamos tentar Fazer com que ele não nos encontre Tem que trancar a casa? Tá trancada já Ok Vamos buscar mais madeira? Vamos Hey, get out, man! Caralho, tive que despistar do cara, velho Entrei na casa aqui Vou ver se eu faço uma spear agora pra mim Pra me proteger Esses filhos da mãe Maldito Ele tá batendo na minha casa Ele tá batendo na minha casa Maldito Me deixou na merda Quebrando minha casa, cara Que dificuldade esse jogo É, meu irmão Não é mole Não é mole não Get out Sacrifica Sacrifica Para de gritar, meu irmão Maldito Maldito Com esse tanto de vida Agora eu posso fazer uma cama Agora eu posso fazer uma cama E se eu morrer eu nasço aqui Cama aí, cadê a cama? Cama, 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 cama É aquele saco de dormir, né, cara? Nem chega... Nem se é uma cama Cadê? Cadê? Sleeping bag Que delícia, cara! Tô fazendo Agora eu vou fazer Agora eu tenho que buscar Metal fragment E se eu conseguir Metal fragment Eu melhoro essa porta Agora eu tenho que defender Com todas as minhas forças Essa minha casa Bom, passou um cara aqui do lado Vamos manter, cara Vamos manter isso aqui 15 segundos Para conseguir o sleeping bag Caralho, gente O deustor está nos ouvindo Ele trouxe o pano para a gente Eu não tive que ir atrás do animal Consegui matar um gringo Na minha porta, tá ligado? Ele, tome o pano E seja feliz, meu filho Bom, cadê a cama? Sleeping bag Sleeping bag Agora vai dizer que não cabe Ah, cabe aqui Cara Vocês não estão vendo muita coisa Mas eu fiz essa casa No meio de uma árvore Bom, fiz a minha cama, galera Agora eu estou pronto Para seguir a minha aventura Se eu morrer Eu posso escolher Nascer aqui de novo Espero que não destrua a minha casa E eu vou dar continuidade, cara Para tentar Achar Metal fragment Se você tem dicas aí De como eu posso achar Metal fragment Com maior facilidade Onde eu estou Eu não sei onde eu estou Eu tenho que descobrir ainda No mapa Eu tenho que conhecer o mapa do Vanilla Para poder Ir para a treta Cara, muito obrigado Pela participação de vocês aí Eu espero que vocês estejam apreciando Essa bela imagem Do meu Personagem nu Praticamente Como veio ao mundo Tirando essa tarja aí Do The Sims aqui na frente Mas eu espero que vocês tenham gostado Galera, deixe seu comentário aí O primeiro vídeo foi Eu fui feito prisioneiro no Rust No segundo vídeo tentando sobreviver E depois eu vou tentar Assim que tiver minhas casas As minhas armas Partir para treta Com os gringues Cara, já teve treta hoje Já rolou treta com o argentino Já rolou treta no... O cara se jogou do farol E é isso aí meus irmãos Muito obrigado pela participação Deixe seu comentário A sua opinião Deixe seu like Se está gostando do vídeo Da série E não se esqueça Se inscreva no canal Se você não for inscrito Para estar sempre acompanhando os vídeos E as séries que eu trago Meus irmãos Muito obrigado Um forte abraço Olá Você quer ser amigo? Sim, meu amigo Ok, pressa o F6 aqui Sim Agora você aprende o que é o F6 Quem é esse cara aqui atrás? Zika? Quem é esse cara aqui atrás? O que você quer? Eu quero ser amigo Zika Posso fazer um desafio para você e seu amigo aprender a jogar? Eu quero que você aprender a jogar E aprender a jogar para lutar com os outros Com a luta de luta Ok? Sim, legal Vamos Sim Zika Zika Oh, o Zika Oh, matou o Portuga Que Zika, cara Que Zika Que Zika